E hoje é dia de falar deles, os queridinhos do momento. Pra todo lado que você vai, pra todo curso, pra tudo que eu falo sobre saúde, as pessoas me perguntam, professor Júlio, e esses tais, esses óleos essenciais, eles realmente fazem bem a nossa saúde? Então como muitos telespectadores aqui do nosso canal nos pediram, eu estou aqui para responder a esta importante pergunta. Enquanto toca a nossa vinheta, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, por favor, faça a gentileza, se inscreva aqui no canal, dê o seu joinha, porque assim você me mantém aqui pesquisando feliz e produzindo conhecimento pra você. Feita a nossa introdução, vamos agora ao que interessa, que é explicar o que são os óleos essenciais, como é que eles funcionam, pra que eles servem e se de fato eles são assim tão bons pra nossa saúde, como as pessoas falam por aí. Bom, como você deve ter percebido, pela quantidade de óleos essenciais e pela quantidade de material de consulta, de livros que eu tenho na área, você já pode deduzir que eu gosto muito de estudar e trabalhar com óleos essenciais. Mas nós vamos aí à primeira pergunta, que é uma pergunta super importante, para as pessoas poderem entender o que são óleos essenciais. Quando você pega uma planta como essa, aqui eu peguei um ramo de alecrim e aqui eu peguei uma vaga de gengibre. Quando você olha para uma planta como essa, na fitoterapia nós dizemos que os metabólitos primários são aquelas substâncias que são importantes para a digestão da planta, para a formação de energia, para a respiração dessa planta. Então esses metabólitos são chamados metabólitos primários. E os metabólitos secundários são substâncias que são produzidas e secretadas por essas plantas para funções que não são funções vitais, como por exemplo a formação de energia. No entanto, também concorre para a boa saúde, para a manutenção da planta. Como por exemplo, se você pegar aqui o nosso querido alecrim, você vai perceber, quando você pega a folha do alecrim e espreme ela assim na sua mão, você vai ver que ele forma aqui uma resina. Essa resina ela tem uma função, proteger essa planta contra animais que vão se alimentar dela. Você vai ver que a folha do alecrim ela é muito amarga. Se você observar aqui o nosso gengibre, você vai perceber, você morde o gengibre, ele tem ali uma ardência. Essa ardência ela tem uma função, proteger essa planta. Então, primeira pergunta, o que são óleos essenciais? Óleos essenciais são metabólicos secundários que são usados pela planta ou para proteção, ou para defesa, ou ela está ali. Quando a gente fala de proteção e defesa, nós estamos falando de coisas diferentes, apesar de elas parecerem redundantes. Por exemplo, quando você tem esta planta aqui sendo atacada por um bicho, quando ela está sendo atacada por um fungo, por exemplo, no caso do alecrim, que inclusive eu tenho aqui o óleo essencial de alecrim, que se chama rosemary, você vai encontrar ele. Esta substância, este metabólico secundário que o alecrim produz, na planta é usado para afastar esses animais que consomem o alecrim. Então, neste caso, ele está sendo aqui utilizado para a defesa. Se você observar o gengibre e o próprio alecrim, e todos da família do alecrim, esta resina que eles produzem, esta resina também tem uma função de proteção, por exemplo, contra o sol. Quando o sol bate na nossa pele, o sol queima a nossa pele. Só que nós temos como correr, como fugir do sol. Esta planta não tem como, então ela precisa se proteger do sol. Então, alguns desses metabólicos secundários são produzidos na planta para a sua própria proteção, neste caso, contra um intempérie, que é o caso do sol. Alguns lugares nós temos o frio. Outros lugares nós temos condições de pouca umidade. São lugares muito secos, como é o caso, por exemplo, de desertos ou de lugares que chove, pão, então essas plantas usam essas substâncias chamadas óleos essenciais para a sua proteção ou para a sua defesa. E aí você vai me perguntar, segunda pergunta importante, né? Professor Júlio, mas a gente pode consumir esses óleos essenciais? Então, há milhares de anos nós consumimos plantas para várias questões. Uma boa parte, eu diria que a grande maioria daquilo que a gente consome, nós temos como função a nutrição. Então essas plantas, elas são biocompatíveis com o nosso corpo. Então quando eu vou lá comer um pé de alface, por exemplo, eu sei que aquele pé de alface, ele tem uma função no meu corpo, que é uma função nutricional. No entanto, algumas plantas exercem sobre nós não apenas a função de nutrição, mas tem o que nós chamamos de alimentação ou de nutrição funcional. E o que é a nutrição funcional ou estes alimentos funcionais? São aqueles alimentos que além de nutrir o nosso corpo, eles também vão exercer no nosso corpo uma função que essa planta exerce para ela lá na natureza. No caso da defesa, vou pegar aqui um óleo bem conhecido, um óleo super legal, que é esse cara aqui, chamado Frank Sense, que ele é extraído de uma planta chamada olíbano. Aliás, o óleo que ele tem aqui se chama olíbano. Esta planta é uma planta que é cultivada ou que nasce, que cresce lá no deserto. E esta planta lá no deserto, ela tem um calor insuportável numa condição, numa intempérie com pouca umidade. Então você imagine que para essa planta conseguir manter a umidade dela e se proteger de um sol escaldante, ela produz lá uma resina. E essa resina é justamente o olíbano. E do olíbano se faz esse óleo maravilhoso chamado Frank Sense. Aliás, esse óleo, eu não sei se vocês conhecem a história, mas Jesus Cristo, quando nasceu, recebeu lá a visita de três reis magos. Cada um desses caras levou um presente. Um levou mirra, o outro levou ouro e o outro levou olíbano. Olha só que coisa interessante. Tanto que até hoje, né, esse óleo, ele é extremamente caro por conta desta peculiaridade que é de você poder buscar em poucas plantas e a extração dele é feita, se não me engano, de 30 em 30 anos. Então você imagine a raridade que é um óleo como este na sua casa. Bom, terceira pergunta importantíssima que as pessoas me fazem assim com muita constância. Como é que agem os óleos essenciais no nosso corpo? Então, uma parte dessa pergunta eu já respondi quando eu expliquei para você agora que na planta ela tem uma função e esta função da planta passou a ser absorvida por nós seres humanos. Então quando eu pego um franquicêncio, um olíbano da vida, que ele protege a planta do sol e misturo ele com um óleo vegetal, já vou falar um pouquinho sobre esses óleos vegetais também, ele passa a exercer na nossa pele a mesma função. Se você pegar um óleo como o óleo de melaleuca, por exemplo, a melaleuca é uma planta da família do eucalipto. Apesar de ela não ser tão parecida com o eucalipto, ela é da mesma família. E esta planta, ao produzir esse metabólico secundário, este óleo essencial, que dá origem ao nome inclusive, né? Melaleuca, ele tem uma ação fúngica muito potente. Hoje, dos óleos essenciais, este é um dos mais indicados para que a gente faça, por exemplo, o combate fúngico. Então aquelas pessoas que têm frieira no meio dos dedos, pessoas que têm aquele fungo de unha, pessoas que sofrem com a candidíase, que é um fungo medonho para a gente conseguir matar ele. O fungo é um bichinho danado para a gente conseguir controlar. Se você usar a melaleuca, você vai perceber uma recuperação da sua pele muito mais rápida. E como um detalhe muito interessante, o óleo essencial, ele tem uma ação sistêmica. O que isso quer dizer na prática? O que é uma ação sistêmica? Que quando esse óleo, ou ele está aqui na sua pele, ou você faz a ingestão, por exemplo, da melaleuca, ele não vai atacar só o fungo. Ele vai fazer um trabalho de restauro muito maior. Por isso a melaleuca, por exemplo, ela não é usada só para a questão fúngica. Ela é um antisséptico poderoso. Eu estou usando agora, vocês estão vendo aqui do meu lado, esse aparelhinho que está soltando uma fumaça. Ele não está aqui de graça, ele não está aqui de bobeira. Isso aqui é um difusor. E aqui nesse difusor eu tenho água, eu tenho a melaleuca, e eu tenho alguns óleos que eu utilizo aqui, entre eles o OnGuard. Deixa eu mostrar ele aqui para vocês. Ele está aqui em cima da minha mesa. É tanto óleo que às vezes a gente tem que parar para procurar para saber aonde ele está. Mas eu julgo que ele está aqui. O OnGuard é um... Aqui, achei você. O OnGuard está aqui, é um blend de óleos que tem cravo, que tem canela, que tem peppermint, que é hortelã, pimenta. E ele age no ar quando você coloca ele no difusor. Ele tem uma ação de captura e de extermínio de bactérias, de fungos e vírus. Por isso, hoje eu utilizo muito ele aqui no meu consultório, porque estou recebendo pessoas o tempo todo, eu tomo ele também e eu uso ele no meu difusor. Aliás, aí vai uma questão interessante que também é uma pergunta que aparece com frequência. Professor Júlio, dá para consumir todos esses óleos? Não. Não é porque uma substância é natural que ela é uma substância inerte. Só para vocês terem uma ideia, existem alguns desses óleos que é o caso, por exemplo, da lavanda. Aliás, eu gosto muito, gosto tanto de usar lavanda, que eu deixo um frasco desse óleo aqui no meu consultório o tempo todo. No caso da lavanda, por exemplo, uma gota de lavanda, só uma gotinha de lavanda, ela é equivalente a você tomar 23 xícaras de chá. Então você imagina, o poder está concentrado aqui neste frasco com 15 ml. Então alguns óleos essenciais, como é o caso da lavanda, podem ser ingeridos, podem ser passados na pele e podem ser inolados, como esse que eu estou usando aqui no meu difusor. Mas nem todos os óleos são assim. Existem óleos que podem ser ingeridos, mas que geralmente não são passados na pele, como é o caso do ZenGest, por exemplo. O ZenGest é um óleo que a gente usa para melhorar o funcionamento do nosso intestino. Aquelas pessoas que têm problemas com a digestão, problema com diarreia, eu associo a melaleuca e o ZenGest para pessoas que estão passando por momentos de desbiose, que é a desregulação do nosso sistema bacteriano, os bichinhos que vivem ali no nosso intestino. Então alguns óleos podem ser ingeridos, outros podem ser passados na pele e alguns podem ser inalados. Para aqueles óleos que são utilizados diretamente na pele, aqui eu trouxe para vocês um rolon. Este rolon é uma preparação, vocês podem ver que ele tem uma bolinha aqui na ponta, e esta bolinha a gente passa na pele desta forma. E aí eu espalho ele com a minha mão para que ele cubra toda a região que está sendo tratada. Mas neste caso, o óleo essencial não deve ser utilizado diretamente na pele puro. Por que, professor? Primeiro, porque ele é uma substância volátil. E o que isso quer dizer na prática? Uma substância volátil é uma substância que evapora com grande facilidade. Ele não é uma substância tão estável. Então quando você vai usar o óleo essencial, é importante que você entenda que, junto com o óleo essencial, a gente tem que diluir óleos vegetais. E os óleos vegetais, eles têm inúmeras funções. Você pode usar o óleo de coco, que é o mais utilizado de todos. Aqui eu trouxe para vocês o óleo de amêndoa doce. Um óleo que eu adoro, que eu acho fabuloso, que é o óleo de jojoba. Este óleo é muito legal para as pessoas que têm problema com acne, que têm problema com espinha, com cravos, com pele oleosa. Eu uso ele associado, por exemplo, ao óleo de gerânio. Então aqui vai algumas gotinhas do óleo de gerânio. Eu misturo aqui com o óleo de jojoba e passo na minha pele, se a minha pele for muito oleosa ou tem muitas espinhas, muitos cravos. E um também que eu adoro de misturar, porque ele tem uma taxa de absorção muito rápida e ele faz um trabalho de nutrição da pele, tem um poder antioxidante na nossa pele fantástico, que é o óleo de semente de uva. Este óleo a gente usa ele associado ao lavanda, ao gerânio, a óleos como o franksense, por exemplo, na pele para quando você vai fazer uma cirurgia ou para quando você já fez ali uma lesão na sua pele, caiu, bateu, machucou, lesionou a sua pele, você pode associar com o óleo de uva, de óleo de semente de uva, que ele tem uma taxa de absorção rápida, ele vai lá no mais profundo da sua pele, na terceira camada da pele, e faz um restauro dessa pele de dentro para fora. Você pode associar aí com óleo de cobaíba e assim por diante. Bom, você deve estar se perguntando, Professor Júlio, e como é que eu faço essas misturas? É fácil de fazer isso? Não é tão simples assim. A área do conhecimento responsável por lidar com tudo isso é a fitoterapia. Dentro da fitoterapia nós vamos encontrar a aromaterapia. E o que é a aromaterapia? Você lembra que eu expliquei para você agora que esses óleos são chamados de óleos aromáticos ou que eles são extraídos de plantas aromáticas? E aromático aqui tem a ver com aroma sim, tá? Quando você pega um alecrim como esse e cheira ele, você vai ver que ele tem um cheiro forte. No entanto, quando a gente vai pensar em termos de aplicação, a gente não deve imaginar que a aromaterapia trabalhe somente com a inalação. Como você pode perceber, a gente pode consumir esses óleos e eu posso passá-los na pele. Se você for pegar um óleo como óleo de gerânimo, por exemplo, ele nem é tão cheiroso, nem é tão gostoso em termos de aroma, mas ele é extremamente eficiente para a nossa pele, para o restauro da nossa pele. Outros óleos, no entanto, se a gente for pegar aqui o pepper mint, por exemplo, que é o hortelã-pimenta, nossa, esse cara é extremamente cheiroso, extremamente gostoso. Além de ter todas as suas funções terapêuticas, ele ainda é cheiroso, ainda age sobre o nosso sistema límbico, que é o nosso sistema emocional. Então, para que você aprenda a lidar com tudo isso, eu fiz um curso chamado de aromaterapia e eu vou deixar... Opa! Estou aqui, já batemos nos meus frases, de tão emocionado que eu estou. Então, para que você aprenda a lidar com esses óleos essenciais, a fazer, por exemplo, as misturas corretas, tem um curso chamado curso de aromaterapia. Esse curso, ele tem cinco módulos. Nesses módulos, você vai aprender o que são óleos essenciais, como usar os óleos carreadores, que são esses óleos vegetais que eu falei aqui para você. Você vai aprender as técnicas de como fazer esses usos, quando é que eu posso usar o difusor, quando é que eu posso usar uma conchinha feita aqui com a minha mão, como é que eu posso aplicar isso no corpo das pessoas, em forma de massagem, etc. E o último módulo, que é o quarto módulo técnico, você vai aprender os protocolos de saúde, que é as misturas, né? Própriamente dito. Então, quando eu vou fazer um roll-on desse aqui, por exemplo, lá para passar uma pessoa que tem espinhas no rosto, eu vou usar a melaleuca, eu vou usar a copaíba, eu vou usar o gerânio ou a palma rosa, numa proporção de 10 gotas de cada um e 10 ml de óleo de coco. Não é o óleo que você usa na sua cozinha, tá? É o óleo que é específico para o processo estético, como é o caso aqui, por exemplo, do óleo de semente de uva. Se você for numa casa de produto natural, você vai encontrar o óleo de semente de uva lá para o consumo. Esse daqui também pode ser consumido. Mas como ele já tem um tratamento diferente, ele é específico para o uso na estética. E o último módulo, para aquelas pessoas que querem se certificar como aromaterapeutas, seja para usar na sua casa, para usar na sua família, para usar nos seus pacientes, ou se você deseja desenvolver a profissão de aromaterapeuta, aí nós temos o quinto módulo que eu faço o seu acompanhamento. E nesse acompanhamento você vai fazer um atendimento, eu vou acompanhar você ou alguém da minha equipe vai acompanhar você para que você saiba aplicar esses óleos essenciais nas pessoas de maneira segura e com confiança. Eu vou deixar o link desse curso de aromaterapia aqui na parte de baixo, na Bios aqui do nosso vídeo. E quem quiser pode acessá-lo a qualquer hora. Beleza, cura? Então, respondendo aí a nossa pergunta inicial do vídeo, Professor Júlio, óleo essencial, será que o óleo essencial faz bem a nossa saúde? A resposta é sim! Com este final bem alongado, porque realmente esses óleos essenciais são maravilhosos para a nossa saúde, tem poucos efeitos colaterais e se você sabe como usar, você só terá o benefício que a natureza, que a farmácia de Deus nos proporcionou ter acesso. Belezinha, cura? Se você ainda não é aqui assinante do nosso canal, se você ainda não deu o seu like, esta é a hora! Já taque o dedo aí, faz a tua inscrição, deixa o teu like e se esse vídeo de alguma forma ajudou você a entender, ajudou você a pensar melhor sobre os óleos essenciais, você me faça o favor de dividir com outras pessoas. O conhecimento parado, ele não serve para nada, mas conhecimento em movimento causa transformação. E eu encerro meu vídeo com o meu lema de vida. ensina, ensine aquilo que você sabe, pratique aquilo que você ensina e seja você a mudança que você espera ver no mundo. Beijo no coração!